Uma indústria em marcha. Em Canas de Senhorim, pleno coração da Veira, nasceu uma das maiores instalações industriais do nosso país, que ocupa já a área coberta de perto de 20 mil metros quadrados. A Companhia Portuguesa de Fornos Elétricos. Com a instalação, em 1917, dos primeiros fornos de carboneto nesta fábrica, iniciou-se a indústria eletroquímica em Portugal. A localização é magnífica, pois é servida pela linha férrea da Veira Alta e pela Estrada Nacional. A indústria nasceu a pouca distância dos contrafortes da Serra da Estrela, onde encontrou a energia elétrica de que necessitava. O desenvolvimento do núcleo industrial foi impondo ampliações sucessivas e um consumo cada vez maior de energia elétrica. As instalações dos escritórios e do laboratório são das mais modernas. A indústria das pequeno das encosto doente. O desenvolvimento do julgo é um abandono e façá-la. A indústria das que se envioia a energia elétrica dos fábrica. A indústria da Estrada Nacional é um ensinado em Portugal. Um controle cuidadoso de matérias-primas e produtos da fabricação absorve uma equipe de técnicos experimentados. A secção de análises de cianamida. A secção de análises de cianamida. A par do intenso progresso fabril, há que registar a execução de obras de largo alcance social. Assim, existem boas e modernas casas de habitação para o pessoal. Não falta uma bela escola primária e de aprendizagem técnica. Existe também um posto de socorros com enfermaria anexa. O carboneto é, quimicamente, um composto de carbono e cálcio que, por a ação de água, liberta o acetileno. As matérias-primas, cal, carvão de madeira e coque, são armazenadas em espaçosos silos. A chegada de matérias-primas faz-se por estrada ou pelo ramal privativo do caminho de ferro. Os silos de cálcio são uma estrutura de betão armado com uma capacidade de 3 mil toneladas. A CIDADE NO BRASIL 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 A fabricação do carboneto é feita em forros elétricos, onde a calce combina com o carvão. A temperatura atinge 2.500 graus centígrados em torno do elétrico do forno, o que permite obter produtos impossíveis de fabricar noutros tipos de fornos. A CIDADE NO BRASIL que são perfurados ou sangrados para retirar o carboneto em fusão, que sai a cerca de 2.000 graus centígrados e é vazado em linguteiras especiais. O arco elétrico estabelece centra-carga e um elétrodo central, que pesa de 2 a 3 toneladas e que é produzido na própria fábrica. Quando em Canas de Senhorim se fabricou carboneto pela primeira vez em Portugal, este produto quase só se utilizava na iluminação. Com o decorrer do tempo, outras importantes aplicações do carboneto surgiram para a economia nacional. O corte e a soldadura óxia-stilénica, a obtenção de produtos sintéticos, a fabricação da cianamida cálcica. Hoje, o carboneto de cálcio, por si e pelos produtos que origina, é indispensável à agricultura, aos estaleiros navais, aos caminhos de ferro, à pesca, à indústria do vidro, às fundições e indústrias metal-mecânicas, numa palavra, a todos os campos da renovada atividade económica do país. Sucatas de ferro. Ferro velho. Matérias inúteis que se tornarão aplicáveis. Música Retalhos de folha de flandres, outrora sem valor apreciável, que chegam à fábrica. Tudo isto será recuperado no fabrico do ferro nacional em canas de senhoria. Para produzir ferro rusa em mingotes, empregam-se exclusivamente matérias-primas nacionais. Carvão de madeira, sucatas, primalhas, retalhos de folha de flandres, que são aqui também desestanhados, minério de manganés, quartzo. Para o vazamento do ferro rusa em fusão, é necessário preparar previamente moldes de areia. O ferro rusa sai do forno a 1500 graus centígrados. Desde 1943, que a indústria nacional utiliza os ferros especiais, ferroligas e o ferro rusa produzidos nestas instalações. Assim, além do ferro rusa, saem destes mesmos fornos as ferroligas indispensáveis à laboração das principais fundições do país. Ferro silício, ferro silico-manganés e ferro manganés de vários diores e características. Tudo fabricado com matérias-primas nacionais, com técnica nacional. Os lingotes de ferro, depois de arrefecidos, são desmoldados e acumulam-se no parque. À medida que a campanha de sabigo decorre, o parque de armazenamento vai se enchendo, com os mais variados tipos de ferros. Eis a colaboração valiosa que esta companhia está dando à metalurgia nacional, hoje em busca de novos horizontes. Uma das mais recentes indústrias que os fornos elétricos criaram é a da cianamida cálcica, uma das indústrias bases do plano de fomento nacional. A cianamida cálcica é um adubo azotado de reação básica que se obtém fixando o azoto do ar sobre o carboneto de cálcio. Eis estematicamente a central de azoto. O ar é expirado, comprimido e liquefeito a 150 graus centígrados abaixo de zero. Por destilação do ar líquido, obtém-se finalmente o azoto. A captação do ar. O edifício onde se encontra instalada a central da azoto. Os compressores de ar. A fábrica de cianamida é ligada à central da azoto por meio de uma conduta elevada. A outra matéria-prima fundamental para o fabrico da cianamida é o carboneto. O carboneto, depois de sangrado e arfecido, é transportado para a secção de moagem. O carboneto é britado, moído e misturado com as matérias-primas secundárias. O moinho tubular permite aduzir o carboneto a um bom em pau-papel. O carboneto é depois transportado em grandes baldes de duas toneladas por meio de uma ponte rolante. Na azotação, o azoto fixa-se sobre o carboneto, obtendo-se os blocos de cianamida bruta. Os fornos, atualmente em número de quase uma centena, são previamente preparados antes de receberem o pó de carboneto. O balde despeja o seu conteúdo no forno de cianamida, onde o azoto é insuflado à medida que a reação se dá. A reação é iniciada por meio de aquecimento elétrico, prosseguindo depois por si própria. Ao fim de dois dias e meio, o bloco de cianamida é retirado do forno, com o auxílio da ponte rolante. Os bolos de cianamida são britados e moídos. A seguir, destrói-se por meio de água, na descarbonetação, qualquer carboneto que ainda exista. Junta-se óleo à cianamida, na torre de oleagem, a fim de facilitar a sua aplicação. A cianamida contém 20 a 21% de azoto. É, além disso, o adubo azotado que maior quantidade de cala encerra, 60%, o que o torna mais eficaz para a maioria das terras ácidas do nosso país. A torre de oleagem. Transportadores contínuos sem fim distribuem a cianamida num conjunto de cibos com a capacidade de cerca de 4 mil toneladas. A cianamida é embalada em sacos especiais de papel, de várias folhas impermeabilizadas e assim distribuída pelo país. Além do adubo e do corretivo de acidez do terreno, a cianamida destrói insetos e ervas daninhas, melhorando também o rendimento das culturas. E assim, a partir da cal, do carvão e do ar, se produz, utilizando o mais moderno equipamento, um adubo de tão alta eficiência para a agricultura portuguesa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL